Olha só pessoal, impressionante pessoal, esses canais Darks que eu vou mostrar para os amigos aqui Canais Darks monetizados esse ano pessoal, com 1, 2, 3 vídeos, 2023 pessoal Olha só, e os últimos canais Darks impressionante, batendo a faixa de mais de 4 milhões de visualizações Pessoal, um canal Darks de 2023 e os dois últimos do Brasil, não dá para acreditar Pessoal, está inédito esse vídeo de hoje, voltando com tudo aqui pessoal Porque essa semana eu tive que me ausentar devido às mentorias, gratidão pela compreensão dos amigos, das amigas aí, pelo carinho Estou voltando agora com todo o gás, porque essa semana foi muito corrida, muito puxada para mim devido às mentorias E olha só, para quem chegou aqui nesse vídeo, eu vou dar oportunidade para mais 5 pessoas poder fazer a mentoria comigo E olha só, eu vou fazer tu monetizar com 2 vídeos igual esses canais aí, tá pessoal? Porque semana que vem eu vou trazer uma enxurrada de mentorados e alunos e alunas que estão vivendo com o canal Dark com uma semana Por causa da minha mentoria e do meu treinamento Pessoal, está inacreditável Eu vou falar para os amigos Quem quiser saber mais informações sobre a mentoria e como que tu vai fazer esses canais que eu vou mostrar aqui Para monetizar rápido como eles estão monetizando, tá pessoal? Eu estou na correria pessoal, porque os meus alunos vão ter acesso também aos meus canais Darks monetizados Mas eu poderia muito bem parar agora com o meu canal aqui, tá? Eu estou voltando porque eu gosto de fazer isso, é o meu trabalho, tá pessoal? E eu fico feliz de saber que eu estou contribuindo com o sucesso de muitos amigos e amigas no mundo todo Essa que é a verdade, tá? Eu tenho um aluno na Europa, eu tenho um aluno no Canadá, nos Estados Unidos Pessoas aqui do Brasil que acompanham o meu canal lá fora também, tá? Gratidão pelo carinho de todos vocês, meus queridos Olha só, e depois os meus alunos vão ter acesso a meus novos projetos de canais Darks Que eu estou até com uma equipe agora de videomaker para poder me ajudar, tá? Porque está muito corrido para mim devido às mentorias também Tá bom, meus queridos? Olha só, vamos se aposentar A hora é agora para viver de canal Dark em 2023, meu querido e minha querida Uh-huh! O segredo agora é outro, mas sem delongas depois do café Dark Olha só, pessoal, o pessoal estava com saudade do nosso café do empreendedor O café Dark Depois sim, nós vamos para a tela do meu norte Eu vou mostrar esses canais, esse império de canal Dark Que tu pode fazer se aposentar muito rápido, meu querido e minha querida Uh-huh! Só um pouquinho, peraí Então, meus queridos, olha só, pessoal Eu anotei o primeiro canal Dark aqui Está tudo anotado para não esquecer que são muitos canais, né? Então a gente acaba esquecendo, né? O primeiro canal Dark que está aparecendo para os amigos aí É um canal Dark do Brasil É o canal Mente e Ser, tá? O nome do canal Mente e Ser É um canal, pessoal, que fala sobre estoicismo, budismo e filosofia É um canal que fala sobre conhecimento humano, sabedoria, tá? E é um canal do Brasil, pessoal, que só tem 14 vídeos e está monetizado Monetizado com 14 vídeos O canal foi criado dia 4 de julho Esse canal só fez um mês agora, pessoal Um mês já... Esse canal, na verdade, pessoal, olha só Esse é um tipo de canal de estoicismo que pode levar para outros idiomas Fora do Brasil, Europa, Estados Unidos E ainda assim tu vai monetizar com 1, 2, 3 vídeos Porque está muito alto esse canal O engajamento desse canal está muito alto hoje aqui no YouTube Canal de estoicismo, budismo, filosofia, sabedoria Está muito em alta É muito parecido com canais de citações, tá, pessoal? Só que é uma outra pegada Por isso que está dando mais certo esse tipo de canal Dark Nós temos que aproveitar a onda agora Nesses canais para ter um resultado rápido E viver rápido do YouTube, tá? Então, esse é o primeiro canal que eu quero mostrar para os amigos Ele está monetizado É só tu dar um Ctrl F, um Ctrl U Digitar a palavra monetize Que tu vai ver que está monetizado, tá? Canal do Brasil E um canal desse, pessoal Ele ganha em média um dólar a cada mil visualizações Um canal desse já deve estar botando já 10 mil reais no bolso Com um mês de canal Dark Eu estou falando para os amigos Essa que é a verdade A minha aluna Simone monetizou um canal Com três meses eu estava ganhando 10 mil reais E agora só está aumentando a receita dela Eu coloquei o mês passado o depoimento dela aqui lá na Europa Pessoal, a hora é agora Fora os depoimentos que eu vou trazer de mentorados e alunos Já na outra semana É inacreditável Mas é real Olha só O segundo canal que eu quero mostrar para os amigos Tá, pessoal? É um canal dos Estados Unidos É o canal Stories Lice Está vendo aí, pessoal? Esse canal, ele foi criado agora Em agosto 10 de agosto de 2023 E só tem 18 vídeos Pessoal, esse canal ele bombou com 2, 3 vídeos também Tá? Ele bombou praticamente com um vídeo só Contando histórias fictícias e reais Que aconteceu na vida das pessoas Que tu pode reaproveitar do próprio YouTube Tu pode pegar esse conteúdo aqui, pessoal Dentro do YouTube E replicar É o Copicola Bem Feito Reescrevendo com outras palavras Usando o próprio chat GPT O Bard Outro site que tu pode reescrever com outro texto ali E não é plágio E tu pode levar para outros idiomas Aqui no Brasil Esse tipo de canal Dark Aqui no Brasil Tá bombando Ninguém tá se dando conta Quantos caras estão milionários Na Europa No Japão Tu pode criar um canal desse no Japão E, pessoal Oferta e demanda É o maior segredo hoje Para o canal Dark Esses canais estão monetizando muito rápido Oferta e demanda Nós temos que levar onde não tem Tanto que esse canal aqui, pessoal Ele tem vários concorrentes nos Estados Unidos E ainda assim O canal bombou Bombou Ele só tá esperando os mil inscritos Porque até a data de hoje Que o amigo tá assistindo esse vídeo Ele tá ali com Eu acho que tá na faixa dos 500 e poucos inscritos Ele tá esperando ali Atingir os mil inscritos, tá? Claro Eu não sei quando é que o amigo vai estar vendo esse vídeo Provavelmente O dia que o amigo estiver vendo esse vídeo Ele já conseguiu já os mil inscritos E já monetizou É só isso que tá faltando, tá? Pra esse canal Porque ele já bombou Ele praticamente já entrou no algoritmo Cada vídeo que ele posta ali Bate muito mais de mil Duas, três mil Quatro, dez mil Vinte mil visualizações, tá? Então o canal aí Você já tá bombando E o terceiro canal Que é o terceiro canal também Do Brasil Olha só Esse é do Brasil agora O primeiro também é do Brasil É o canal Evolua Pessoal Olha só O mesmo conteúdo O mesmo nicho do Mente e Ser Que era o primeiro canal Estoicismo Olha aí, pessoal O canal Só tem oito vídeos Tá monetizado Monetizado com oito vídeos Só E o cara não faz um vídeo por dia E tá fazendo pro Brasil E olha só E já tem outros canais fazendo E mesmo assim ele monetizou O canal foi criado agora em julho Vinte de julho Pessoal Vinte de julho Fez um mês agora Esse canal Dark Destoicismo Só oito vídeos Tá bombando Provavelmente o dono do canal Não tá tendo tempo De fazer um vídeo por dia Porque ele tá monetizado Se tu der o ctrl 1, ctrl F Aí tu vai ver que ele tá monetizado Provavelmente ele já tá criando O império dele Em outros países Em outros idiomas E tá criando outros canais darks Essa que é a verdade Meu querido Vamos botar a mão Na grana Vamos acreditar Acima de tudo Meus que tô provando Pros amigos aí Estoicismo Pegando conteúdo lá da gringa Dos Estados Unidos Olha só Quem fizer a mentoria comigo Eu vou mostrar De onde é que eles pegam Esses conteúdos aqui Estoicismo Tá Na minha mentoria Eu tenho que mostrar Meus mentorados Por isso que eles tão bombando Muito rápido O que falta É informação pros amigos Me procura Quem quiser a minha mentoria Tá pessoal Eu posso estar entregando Tudo aqui de graça Também Não é assim A gente tem que fazer Um trabalho bem feito Eu quero pessoas compromissadas Em ter um resultado rápido O teu sucesso É o meu sucesso Meu querido e minha querida Essa que é a verdade Nós vamos pro topo junto Tá Olha só O quarto canal dark Que eu quero mostrar Pros amigos Pessoal Inacreditável Os dois últimos Agora tá inacreditável Pra quem chegou até aqui Até aqui Nesse vídeo Olha só Inacreditável Esse canal bateu Mais de 4 milhões De visualizações Ele foi criado esse ano Ele foi criado Em março desse ano 2023 E esse canal é do Brasil Vocês estão vendo aí Brasil O cara criou conteúdo Pros Estados Unidos De orações É um canal de orações Olha só pessoal The Power of Praise Canal de oração Tá entendendo pessoal Olha aí Mensagens de Deus Mensagens de anjos Ele faz um mix ali Ele faz um mix Na verdade Nesse canal aí Pessoal Um vídeo por dia Não dá pra acreditar Nos últimos 30 dias No Social Blade Esse canal bateu Mais de meio milhão De visualizações E nos últimos 30 dias Ele já tem mais de 2.400 dólares Pra poder receber Um canal desse Sabe pessoal Olha só Por experiência E feedback de alunos Que tem canal desse Monetizado Nos Estados Unidos O YouTube Tá pagando De 4 a 5 dólares O RPM Então na verdade Esse canal ganhou Muito mais de 2.400 dólares Porque esse público lá O tipo de nicho Os anunciantes Pagam caro Pra anunciar Treinamentos Relacionados A espiritualidade Nesses canais Vocês estão entendendo Por que o CPM e o RPM É alto Então tá dando Muito mais de Só que as pessoas Não acreditam Tu não acredita Porque tu só tem Um canal monetizado E eu já provei Que aluno meu Ele me autorizou A mostrar o CPM e o RPM Inclusive o Rogério Tem um canal desse Meu aluno Que tem um canal desse Monetizado nos Estados Unidos O RPM dele Tava 6, 7 dólares O RPM Do canal desse De orações Então tudo bom Pessoal A hora é agora Só que as pessoas Não acreditam Claro Tem aluno meu Que não autoriza Mostrar o canal Dark dele É um direito dele Entendeu pessoal A gente não querer mostrar Mas ele dá ali Mostra o print Entendeu Pelo menos do RPM Então no mínimo Esse canal Botou no bolso Mais de 11 mil reais Nos últimos 30 dias Em um canal Que só tá crescendo Pessoal Um vídeo por dia Tu vê que o engajamento Dele tá bem alto Um vídeo por dia Tá Me procurem Pra mais informações Meu treinamento Eu ensino tudo Passo a passo Aqui no meu treinamento Com aulas atualizadas Aulas bônus Tudo ali com ferramentas 2023 Pra canal Dark Legendas automáticas Como colocar imagem de fundo Como usar uma voz sintética Tudo de forma gratuita Pessoal O Youtube É a única plataforma Que te dá essa condição Essa condição De tu se abosentar De forma gratuita A única coisa Que tu vai gastar O teu tempo Tá pessoal Porque tu Tempo é dinheiro Então a gente precisa Entendeu Pegar mão na prática É experiência No dia a dia Porque o risco No Youtube É zero Quem viver do Youtube Agora Daqui 2, 3 anos Tá numa boa Essa que é a verdade Canal Dark Sai na rua Ninguém sabe O que é Canal Dark Pessoal Mas se tu sai na rua E pergunta O que é marketing digital Muita gente já sabe O que é Agora Canal Dark Nós somos 1% Da população do mundo Vamos começar agora Vamos acreditar agora E o quinto canal Pessoal Pro vídeo não ficar longo demais É o canal Mente Blindada Tá Também É um canal Do Brasil Pessoal De estoicismo Não dá pra acreditar É um canal Atrás do outro De estoicismo Filosofia Sabedoria Budismo Monetizando Toda hora Olha aí 18 vídeos monetizados Foi criado agora Em julho Fez um mês também 17 de julho Esse canal fez um mês Agora pessoal E já tá ganhando aí Muito mais de 10 mil reais Por mês Provavelmente Pode ser até o mesmo Dono dos outros Canais anteriores Que eu mostrei E o cara tá Aumentando o império Dele sozinho Porque ele buscou A informação precisa Que ele precisava O conteúdo que ele precisava Pra levar pro Brasil E outra coisa Eu não tô falando só do Brasil Esse tipo de canal Dark De estoicismo Esses canais Dark Que eu tô mostrando aqui Pessoal Tu pode levar Pra outros idiomas Oferta Oferta e demanda Meu querido e minha querida O segredo é outro É oferta e demanda Levar pra onde não tem Isso aqui pessoal Não dá direito autorais Não é plágio Porque o dono Desses canais Não retém o direito Dessas mensagens Isso aqui Estoicismo É uma mensagem Pública Entendeu? É algo que é destinado Pra todo mundo Ter acesso Esses canais Não detêm direito Estão monetizando Tu pode pegar esse conteúdo E levar pra outros lugares Não precisa competir Com eles aqui No mesmo idioma Me procurem Pra mais informações Sobre a minha mentoria Meu treinamento pessoal Meu link na descrição Urra Vamos pro topo Tô voltando com tudo agora Tô Porque eu preciso Trazer conteúdo aqui pra vocês Eu me ausentei Por causa das mentorias também Mas amanhã Vai ter mais vídeo Aqui no canal E a partir de agora Eu não paro mais Pessoal E é semana que vem Vocês vão ver Os depoimentos Dos meus alunos Pessoal É inacreditável Eu tenho depoimento De aluno meu Do Japão Monetizando no Japão Monetizando Na Europa Não só na Espanha Não só na França Em vários países da Europa Que eu nunca falei aqui É oferta E demanda Vocês não vão acreditar Só vai acreditar Quem assistiu Tá bom? Vê os amigos No próximo vídeo Copi e cola Meu querido Não só na França É muito difícil Seja garante Vocês vão ver É muito assustos É isso Que o greno É muito É muito É muito Obrigado.